Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com o meu vídeo de produtos acabados dos últimos tempos e tem bastante coisa, mas é muita coisa de banho, tem pouquíssima coisa de maquiagem mas a caixinha ficou cheia, não tá mais fechando, que é o meu timing ideal pra fazer esse tipo de vídeo pra ele não ficar extremamente longo e eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, quem me acompanha aqui no canal sabe porque é a oportunidade de eu falar pra vocês sobre os produtos que eu tenho usado mais o batom que eu tô usando hoje é o Not Safe For Work da OCC, é um liptar e ele também está com um cheirinho esquisito e uma consistência esquisita mas ele continua lindo, maravilhoso, então eu vou continuar usando ele as coisas pro cabelo, eu acabei com esse shampoo da Ossi, o Mega Moist Shampoo comprei ele em Nova York, mas tá vendendo o Ossi no Brasil já também eu gostei bastante dele, ele tem aquele cheiro que todos os produtos da Ossi tem, bem gostosinho é super hidratante, mas não deixa a raiz oleosa eu gostei muito dele, a única coisa que me dá raiva é que eu tenho o condicionador dele também e o condicionador é do mesmo tamanho, só que eu uso muito mais shampoo que condicionador então o shampoo acabou e o condicionador tá tipo na metade, sabe eu queria que ele fizesse um condicionador menor do que o shampoo acabei com outro shampoo, esse daqui é o meu shampoo anti-caspas eu usava sempre, pra quem me acompanha aqui no canal, o Cleanse Anti-Caspas que a minha dermatologista tinha me recomendado e apesar dele ser muito, muito bom, custa geralmente uns 50 reais é muito caro, então geralmente eu uso uma mão do shampoo hidratante e uma mão dele funciona bem contra a caspa, mas fazia tempo que eu não tentava trocar quando eu comecei a usá-lo, deve ter uns 7 anos que eu uso aquele shampoo eu tava com uma caspa ferrada que não melhorava com nada então eu tava disposta a pagar aquele preço sim pra melhorar porque era muita oleosidade, muita coceira só que eu tô mudando, eu tô ficando mais velha a minha pele tá ficando mais seca então eu resolvi tentar trocar pra um shampoo anti-caspa mais baratinho porque talvez eu não precisasse mais de toda aquela potência e esse Head & Shoulders, ele é muito gostosinho ele tem um cheiro bem gostoso de menta ele é refrescante de usar e ele custa 11 reais e pra mim funcionou super bem, controlou muito bem a minha caspa tô feliz com ele então eu vou dar um tempo do Cleanse anti-caspa vou ficar usando esse daqui mas se em algum momento a minha caspa querer voltar eu ver que tá ficando descompensada de novo eu com certeza volto rapidinho pra aquele outro shampoo mesmo ele sendo 50 reais vale a pena mas por enquanto esse daqui tá dando super conto também pro cabelo, eu acabei com esse hidratante da Kerastase é o Elixir Ultimate Óleo Complex eu comprei ele nos Estados Unidos, nem lembro quando faz tempo, porque eu não tenho coragem de comprar Kerastase no Brasil é muito caro hoje em dia eu acho que mesmo nos Estados Unidos eu não tenho coragem de comprar, porque eu acho muito caro e ele é muito bom os dias que eu usava ele vocês elogiavam mais meu cabelo nos vídeos minhas amigas elogiavam mais meu cabelo ele dá um dia de cabelo bom mesmo, sabe? só que eu não consigo justificar o valor dessas máscaras, sabe? então eu não pretendo voltar a comprar se por acaso eu ganhar alguma ou pegar alguma em promoção no free shop alguma coisa assim até acho que vale a pena mas pelo preço cheio dela eu acho que não vale e eu acho que as máscaras da Ossia, as máscaras da Dove, da Pantene também são duas marcas que vendem no Brasil mais baratinhas que eu gosto muito eu acho que consegue ter um efeito bem similar esse sabonete de corpo Clean On Me da Soap & Glory é um dos meus favoritos eu já tinha comprado várias vezes ele na embalagem pequenininha e aí dessa vez eu comprei a embalagem grandona veio 500ml eu demorei pra usar, mas eu gostei muito agora essa embalagem é o Pump, ele é virado pra cá e eu não sei se vocês conseguem ver mas embaixo o caninho ele é virado pra cá então quando a gente vai usar a gente não aperta assim porque ele cai nessa beirada a gente tem que fazer assim e apertar só que quando a gente faz assim o sabonete escorre todo pra esse lado só que o tubinho tá pro lado de cima e aí você não consegue a partir desse tanto aqui você não consegue você tem que começar a desrosquear e pôr no sabonete e fica muito mais difícil de usar então eu não sei se vou voltar a comprar esse gigantesco talvez eu prefira comprar a versão menor em várias embalagens porque essa embalagem aqui foi muito ruim mas meu, é hidratante tem aquele cheirinho delicioso das coisas da Soap & Glory é muito bom então assim, o meu problema foi com a embalagem o produto em si, o sabonete em si é muito bom outro sabonete que eu usei e acabei eu tô só com o adesivo dele pra lembrar é o sabonete da The Body Shop sabonete vegetal de mel a Tati Foie me deu no calendário do advento esse ano e era um sabonete em formato de estrela e era muito fofo e muito cheiroso mas eu tava muito com medo de ser difícil de usar porque é um sabonete em formato de estrela mas não foi, cara foi muito tranquilinho foi muito gostoso ele tem um cheiro muito bom inclusive, apesar de ser um sabonete mais voltado pro público feminino o Rodrigo adorou o cheiro daquele sabonete ele usou também e ele durou bastante geralmente esses sabonetes mais chiquetosos mais hidratantezinhos assim, eles acabam rápido porque eles vão se dissolvendo rápido mas esse não, ele durou bastante tempo e eu fiquei muito feliz com ele e vou dar mais uma olhadinha nesse sabonete em barra da The Body Shop porque eu gostei bastante tem um sabonete que eu acabei que eu não tenho a embalagem dele aqui porque a embalagem dele é só um plástico transparente mas é o sabonete da Alquimia que é de capim-limão a minha mãe me deu na meia de Natal uma embalagem com três e eu vi essa marca Alquimia vendendo geralmente na Renner acho que principalmente na Renner eu nunca dei muita coisa por ela porque ela é super baratinha mas meu, que sabonete bom ele é muito cheiroso muito hidratante não irrita a pele dura bastante eu gostei muito e eu sei que as coisas dessa marca são mais baratinhas também pro banho eu acabei com esse Skin Intimate Skin Therapy hidratante pra pele sensível uma espuma pra depilar uma espuma pra raspar a gente usa junto com a Gillette e eu sei que parece besteira mas faz muita diferença eu raspo a perna com Gillette e axila com Gillette e dá muita coceira se você não usa nada muito hidratante e com esse daqui eu fico 100% sem coceira não me incomoda nada 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 raspar a perna quando eu uso uma lâmina boa e esses sabonetes aqui geralmente eu uso as lâminas Venus que tem aquele hidratantezinho também já na própria lâmina sabe e funciona super bem eu não tenho muito pelo porque eu fiz depilação a laser mas eu tenho alguns pelos que são mais loirinhos mas eles ainda ficam compridos eu continuo raspando por causa deles então não é que eu tenho que raspar com uma mega frequência geralmente dá pra fazer uma vez por semana sabe mas ainda assim eu acho que faz diferença acabei com esse sabonete pro rosto Deep Clean da Neutrogena esse daqui é o original se eu não me engano ele não é o tijolinho de Grapefruit eu gosto dele mas eu já falei dele pra vocês outras vezes não tem nada de muito especial então não é o sabonete que eu fico comprando de novo de novo de novo sabe geralmente eu pego ele quando algum acaba eu quero alguma coisa mais rápida baratinha fácil de levar na bolsa mas geralmente eu prefiro usar os da La Roche-Posay e os da Roque e agora eu tô usando um da Biore que eu tô gostando bastante também então apesar de ser bom não é tipo uma relação exclusiva acabei com uma esponjinha da Clarisonic troquei essa daqui era pra pele oleosa já tá mega velha e acabada e agora tá cheio de pelo de gato no meio tá nojento mas eu gosto dela mas ultimamente tô usando pra pele normal eu tô gostando mais pra pele normal é a azulzinha essa daqui é a preta eu ganhei esse sabonete de amostra é o Profuse da Ache poliança sabonete em marra pra peles oleosas ou com tendência acne apesar de ser uma amostra grátis é até grande tem 15 gramas então durou bastante e me surpreendeu muito positivamente é um sabonete muito bom eu deixava ele na minha pia porque eu uso um sabonete líquido com Clarisonic no banho então geralmente é o sabonete que eu usava pra lavar o rosto de manhã e eu gostei muito do efeito dele dá muito uma sensação de limpeza sem ficar repuxada sabe eu só quero ver na farmácia quanto ele custa pra ver se eu acho que vale a pena mas se ele não for muito, muito caro eu acho que eu vou tentar comprar ele de novo assim também pro rosto eu acabei com três máscaras faciais eu falei de todas elas recentemente no meu vídeo de dificuldades com a pele então eu não vou me aprofundar muito se você quiser ver esse vídeo dar uma olhadinha nos vídeos antigos no canal eu acho que deve ter saído há um mês mais ou menos numa quarta-feira então eu acabei com essa máscara da Calda Lee Mask Instant Detox e com essas duas máscaras frescas da Lush a Catastrophe Cosmetic Breastnet Honey acho que é assim que fala tem mais uma máscara aqui eu acabei com essa Pore Care I'm Real da Tony Moly que é uma máscara de tecido de vinho tinto eu gostei muito dessa daqui eu comprei quatro máscaras dessas por 10 dólares na época cada uma custava três mas tinha essa promoção e eu peguei de vários sabores diferentes essa era mais diferente de todas foi legal mais pela piada por ser uma máscara de vinho porque o cheiro não é tão bom porque é um cheiro de quando você toma vinho um dia com as suas amigas e larga a taça na pia e aí no dia seguinte a cozinha tá com um cheiro de vinho velho sabe é meio que esse cheiro não foi muito agradável então assim não compraria essa de novo desse sabor mas das outros sabores que eles têm tem umas de arroz de chá verde e tal eu gostei bastante meu efeito na pele é legal mas o negócio que é pra ser relaxante você não quer ficar sentindo um cheiro de taça de vinho do dia anterior sabe ainda cuidados com a pele acabei com esses lencinhos demaquilantes da L'Oreal de solução micelar esse daqui meu bem colocou na minha meia de natal por isso que apesar de eu ter falado pra vocês que eu não ia mais usar lencinho demaquilante eu ainda tenho esse daqui e eu usei assim tipo não usava pra tirar a maquiagem depois ia lavar o rosto sempre sobrava um pouco de rímel a cabeçada de sempre com lencinho demaquilante eu ouvi falar que os lencinhos da Biore funcionam muito bem e conseguem tirar todo o rímel inclusive rímel a prova da água batomate então assim eu tô tentada a comprar os lencinhos da Biore mas agora eu acabei de comprar dois demaquilantes em óleo deles então vou esperar quando um deles estiver acabando ao invés de comprar outro óleo eu vou dar uma chance pros lencinhos da Biore pra ver o que acontece acabei com o Clarifying Lotion da Clinique número 3 que é pra pele mista oleosa eu mostrei pra vocês no vídeo de presente natal que eu ganhei alguns vários presentes da Sephora e eu comprei outro desse mas na versão 1.0 que é mais pra pele seca e sem álcool porque apesar de eu gostar muito desse daqui dá pra sentir muito forte que ele tem álcool nele e eu sei que isso não faz bem pra pele então apesar de me dar uma sensação boa eu que sou uma pessoa com antecedente de pele oleosa e gosto da sensação de pele repuxando um pouquinho eu sei que não faz bem então troquei pra essa outra versão mais suave e sem álcool vamos ver o que eu vou achar acabei com vários creminhos dois deles são creminhos da entidade pra passar durante o dia esse da Avene Philosophy Lift e o da Perfuse Periant Utimate pra peles oleosas gostei bastante dos dois eles até devem ser bons porque foi o meu demato que me deu de amostra só que eu tô me dando muito bem com os que eu já tô usando no dia a dia sabe os meus hidratantes da calda ali e a vitamina C da SkinCeuticals e a treinoína então eu acho que eu não vou trocar nenhum deles recentemente e acabei com um creminho pros olhos da Clinique que é o All About The Eyes um creminho mais hidratante ele não tem nada de entidade ele é só hidratante gostei muito dele mas agora eu tô usando uma amostra que eu ganhei da Calda Lee e quando a amostra acabar eu vou pedir uma recomendação de um creminho de entidade pros olhos do meu dermato então apesar de eu gostar muito dele assim pra quem é mais novinha não tá procurando nada de entidade ainda é um hidratante neutro muito bom eu sou super alérgica a várias coisas e esse daqui não tem nada que dê alergia a Clinique é uma marca que eu gosto muito pra produtos pra pele principalmente pra meninas mais novas porque eles são muito anti-alergênicos assim então tem hidratante que é só hidratante tem tônico que é só tônico sabe então eu acho legal mas eu tô numa fase da minha vida que eu quero uma coisa um pouquinho a mais sabe e maquiagens falando dos lip tars eu tô numa fase que eu tô usando todos os meus batons antigos eu tô tentando não repetir meus batons todo dia ficar cada vez usando um e nisso eu tô descobrindo alguns que não estão mais tão bons e esse lip tars da OCC que era o mais neutro que é o na cor memento ele rasgou eu não sei o que acontece com esses lip tars que a embalagem deles rasga eu já perdi um outro também porque rasgou ele rasgou a lateral e secou então eu nem tinha usado ele tanto assim mas ele é pequenininho e assim é um batom que tem uma consistência que não é fácil de aplicar precisa de um certo cuidado ele esparrama muito precisa de pincel sabe então é um negócio que você vai parar e tomar um cuidado pra aplicar quando você vai fazer isso pra uma cor tipo essa que é um vermelho que é um not safe for work ou que eu usei no último vídeo na última quarta que era o anime que é um rosa choque bem bonito vale o trabalho mas você passar por esse trabalho pra um nude eu acho que não vale a pena então por isso que ele ficou meio abandonado então eu gosto muito dos lip tars da OCC mas eu compraria de novo só as cores mais vibrantes esses neutros eu acho que não vale muito a pena acabei com um delineador azul esse daqui é da Natura Faces ele é tão velhinho que tá todo descascado nem tem mais escrito nada na lateral mas eu ganhei da minha tia e eu gostei muito porque eu fui com ele que eu aprendi melhor a usar um aplicador de delineador com a ponta de veludinho sabe e acabei com dois rímens esse daqui é o The Colossal Volume Express Cat Eyes eu gosto dele pelo aplicador porque ele tem um aplicador muito fininho que por o dia a dia quando você tá se arrumando com pressa é fácil porque você consegue passar bem em todos os cílios sem ficar sujando a pálpebra só que ele não é bom pra usar à noite ou em alguma ocasião que você quer fazer várias camadas de rímel e dar mais comprimento e volume porque ele basicamente pinta os cílios de preto separa e curva mas ele não dá nem muito alongamento nem muito volume sabe então eu acho que eu não compraria ele de novo não gostei muito dele agora o Better Than Sex da Too Faced é um dos meus cílios preferidos toda vez que eu compro ele que eu pego ele numa coleção que eu viajo e comprava ele eu ficava pensando é o rímel que eu quero usar todos os dias da minha vida porque ele dá muito volume muito comprimento é lindo pro dia a dia dá um trabalhinho porque são cerdas bem grandes então sempre suja um pouquinho a pálpebra mas dá um efeito tão maravilhoso que vale a pena ter e eu tenho vários rímel fechados na minha coleção que eu tô abrindo ainda da viagem o que eu tô usando agora é um que eu gosto bastante também é o The Real da Benefit ele era o meu rímel favorito eu não usava sempre pelo preço mas era o meu favorito até esse daqui e agora eu acho que a medida ficar comprando só o rímel da Maybelline sabe quando os rímeles acabarem eu vou concentrar nos que eu gosto mais de verdade mesmo sendo mais caros e eu acho que eu vou comprar esse daqui na Sephora agora que tá vendendo aqui no Brasil e se eu for pensar tipo o rímel é um dos poucos itens de maquiagem que eu realmente uso todo dia tipo toda vez que eu vou fazer maquiagem eu passo rímel sabe então não tem porque eu ficar economizando nisso e gastando muito em paleta de sombra que eu vou usar muito de vez em quando sabe então é isso gente esses foram os acabados dos últimos tempos espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram clica em gostei pra mim não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos não deixa de me seguir nas redes sociais twitter, facebook, instagram tá tudo aqui embaixo tchauzinho e até a próxima